Mas quais são as principais coisas que se perpetuaram e que hoje a gente pode dizer que são o pilar da metodologia do Aristo? As bases da metodologia da JJ que surgiram lá, elas continuam com o Aristo. E quais são as bases? Primeira coisa, existem dois grandes pilares para você se dar bem na preparação, para a prova de residência médica, prova de revalidação, vale para qualquer prova, principalmente se for concorrida. Basicamente, você tem que aprender a estudar mais e com mais frequência. Então, sabe aquela coisa de sentar a bunda na cadeira e estudar? Então, você precisa ter a disciplina, você precisa ter a constância. A metodologia, ela leva a disciplina. Então, não são duas coisas separadas. Algumas pessoas acreditam o seguinte, cara, ou você tem disciplina ou você não tem. Não é bem assim. Se você tiver uma estratégia correta, a sua disciplina pode ser muito mais fácil ou muito mais difícil, para não dizer impossível. E o segundo é, você aproveitar o seu tempo de estudo da maneira mais produtiva possível. Então, você tem que estudar e você tem que reter aquele conhecimento. Não adianta você estudar e você esquecer. Não adianta você só estudar e não praticar. Então, esses são os dois grandes pilares. Pegando a metodologia, método Aristo, método JJ, seja qual for o nome, ele é baseado em três grandes pilares. O primeiro deles é o direcionamento. Então, nem todos os assuntos que você vai estudar, ou você teoricamente tem que estudar, eles têm a mesma importância. Então, esse é o direcionamento. Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas basicamente significa que você não pode dar a mesma importância a temas que têm importâncias diferentes, porque senão, simplesmente, você está jogando tempo e produtividade no lixo. O segundo pilar é a necessidade das revisões. Se você não revisa, você esquece. E se você não dá a revisão, a importância que ela merece, ela vai ficar em segundo plano e você não vai revisar. Eu ia falar do terceiro pilar do nosso método, que tem a ver com revisão também. Quando a gente estuda de forma prática, a gente tem mais produtividade do que de forma teórica. Então, isso eu diria que é um resumo do nosso método Aristo, que nasceu lá na JJ em 2016 e 2017 e que continua até hoje.